Eu nunca trabalhei, nunca, na infância, nada, só estudar, né? Então eu tinha que estar pensando assim, ah, um dia eu vou ajudar os meus pais, tantão mais, né? Carrico, aí eu faço as... E quando eu estava nessa fase de descobrir que eu sou um copro, laboratório, coprocitologia, coprofezes, né? Quando Deus estava mostrando para mim que eu era fezes, é mais chique, né? Eu pensei assim um pouquinho, e meus pais? E Deus falou assim, se você quer realmente dar algo aos seus pais, dê o céu. Dê o céu para eles. Aí eu, ah, tá bom. Sim, senhor. É ele que mostra para nós o que é essencial na vida. E aí Obrigado.